E no mercado mais promissor de produtos de informática, nós estamos falando do mercado de tablets. A Apple anunciou hoje o carro-chefe dela, para impedir avanços da concorrência. Esta prancheta digital com tela sensível ao toque é o brinquedinho eletrônico mais desejado no momento. O da Apple, lançado no ano passado, ganhou hoje uma nova versão, o iPad 2. Muito mais leve, mais rápido que o original, mais fino que um iPhone e com duas câmeras, coisa que o iPad 1 não tem. Mas a grande surpresa do dia ficou por conta de Steve Jobs, que está de licença médica por causa de um câncer avançado. Ele reapareceu para apresentar um novo produto, uma resposta da Apple à invasão de tablets no mercado. Até o fim de 2010, eram 30 modelos diferentes à venda. Neste ano, serão 102 modelos, entre os que estão em desenvolvimento e os prontos para lançamento. A previsão é que em 2011 a venda de tablets triplique. A Apple navega quase sozinha e com tranquilidade nesse mercado. No ano passado, respondeu por 85% das vendas, mas vem perdendo espaço com a chegada de outros competidores. Os principais concorrentes são o Galaxy da Samsung e o Zoom da Motorola. O Optimus da LG e o Playbook da Research in Motion serão lançados nos próximos meses. Muitos analistas afirmam que os tablets vão substituir os computadores, inclusive dentro das empresas. Uma proposta bem diferente da ideia original, que era usar nos momentos de lazer. No sofá, para fazer uma consulta, ler um livro, ver um vídeo, entrar na internet. Aqui nos Estados Unidos, as companhias mais antenadas já estão testando essa substituição. 80 das 100 maiores empresas americanas já deram iPads para seus funcionários. Até onde essa invasão vai chegar, ninguém sabe. Mas com certeza, trabalhar ficará bem mais divertido.